Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, com a equipa conjunta, continua a ter-se a capital dele. Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, com a equipa conjunta, continua a ter-se a capital dele. Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, com a equipa conjunta, continua a ter-se a capital dele. Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, com a equipa conjunta, composto-se o Ministério de Obras Públicas, Bombeiros da Tristira do Timor-Leste, IZADP, Secretário de Estado de Proteção Civil, Secretário de Estado de Toponomia na Organização Urbana, no saneamento município dele, beti rebello non morais a ter-te-tele.